Estúdio C4 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 Bom, estamos aqui presentes com a responsável da Guarda Municipal, da Guarda Municipal, e a gente gostaria de saber qual seria a sua expectativa nesse seminário aqui no Centro da Vila Sul, a qual a equipe do Coronar Colégio está organizando. Bom, como havia conversado com ele com dados feitos antes de ministrar a palestra, com certeza como professora que sou, eu sou muito otimista, e eu creio que o município já está dando mais um passo para tentar impedir com que os nossos alunos se percam. E com certeza esse seminário vai estar orientando, vai estar dando condições para os professores e os diretores atuarem, não só na sua atuação do dia a dia, mas aprofundarem muito mais em relação às drogas. Porque como nós estamos vivendo, está em todos os cantos, em todos os lugares, dentro das famílias. E como responsável pela Ronda Escolar, já há quase dois anos de sua existência, a gente tem tido muitos bons resultados com o trabalho preventivo, orientando nossos pais, informando nossos alunos, resgatando a nossa família, que é a palavra-chave. Com certeza esse aí é o primeiro passo que ele está dando e as diretoras desse município com certeza vão ser mais do que vitoriosas. A partir daí é seguir na prática os alunos, porque nós sabemos que a nossa população em si é muito carente, ela carece realmente de muito apoio, de muito cuidado. E eu até coloco aí como palavra-chave amor. Amor, contudo, eu acho que é a palavra que resume e que vai fazer com que a gente consiga alcançar qualquer coisa em nossa vida. E com certeza os nossos profissionais de educação, os nossos pais, as nossas famílias, a nossa sociedade, a prefeitura do município de Nova Iguaçu, precisa colocar isto em prática. Somente assim a gente vai conseguir. Gostaria de saber também, senhoras e senhores, a respeito do esclarecimento, ou alerta aos jovens, aos adolescentes, dentro das escolas. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, quando nós começamos esse trabalho na Ronda Escolar, é primeiro o resgate da família. Não adianta você querer passar qualquer coisa para os filhos se você não tiver uma integração da família escola. Então o primeiro passo da Ronda Escolar Guarda Municipal seria resgatar, a palavra é essa, é resgatar a família que está se perdendo. Quantas famílias hoje em dia estão se perdendo? Por quê? Por causa da falta de diálogo, da falta de apoio, da falta de calor humano. E quando a gente resgata a família, a gente acaba fazendo todo um processo de integração entre escolha, família e sociedade. Desta maneira, o nosso primeiro contato aí é com os pais, conscientizando, mostrando de que maneira eles podem impedir que os seus filhos passam a ser usuários de drogas. No sentido maior, né? Porque aí a gente começasse a falar sobre drogas aqui, poderíamos falar que muitas famílias estão usando drogas dentro de casa. Os remédios, sem consulta e outras coisas mais. Então seria muito longo, né? O pai que fuma e o pai que bebe uma cerveja ou outras bebidas com teor maior de alcoolismo e falar para o seu filho sobre droga. E ele está passando para o filho o exemplo, porque tudo dentro de casa está sendo um exemplo copiado pelos pequenininhos. Então depois dos pais, a gente passa a fazer um trabalho com as crianças, orientando, mostrando as consequências das drogas no seu organismo, na sua vida em si. Fazemos um resgate também do amor próprio, né? Ele gostar dele, da vida dele, isso é muito importante, a valorização. E com certeza através disso aí ele passa a ver o sentido de existência dele. Quer dizer, ele não está preocupado não só com o pai, com a escola, com a sociedade, mas em si a vida dele, a função dele aqui na Terra. Como é importante ele cuidar do corpinho. Eu costumo até falar em palavras bem simplesinhas. O bracinho, a perninha, o olhinho. Como está funcionando gostosinho. Que bom, que bom que você existe, que bom que você está aí para lutar pelo seu ideal. Então a partir daí, com um ano e praticamente nove meses, a gente tem tido um retorno muito bom por parte dos alunos, por parte dos pais, porque passam a somar com a escola como professora, que fui durante os 18 anos, porque parei de lecionar já tem um ano e pouco. Eu realmente sentia muito a deficiência do afastamento da família em escola. Porque tudo se passa na sala de aula com o professor, e o pai e a mãe não são todos, mas no seu geral, ele se afasta. Então fica muito mais difícil você fazer um trabalho com a criança que não tem o acompanhamento do pai. Nós sabemos que esse pai e mãe é muito coloquial, porque pode ser uma tia, pode ser uma avó. A criança muitas das vezes, ela fica com uma pessoa só cuidando dela, né? Mas é importante colocar isso aí. Então o resgate de família, eu creio que seja tudo na nossa vida, até na nossa vida profissional. Porque sem ela você não vai jamais ser alguém no profissionalismo. A família é tudo, é base, né? Eu gostaria que o senhor, para finalizar, passasse a sua mensagem, não só para os educadores, para toda a equipe presente, porque esse vídeo será encaminhado para as demais secretarias. Seria até importante para as secretarias participar mais, né? Eu gostaria que o senhor passasse a sua mensagem. Olha, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Adeus, primeiramente. E com certeza também o município, por ter concedido, né? De nós estarmos aqui para ajudar, sermos um instrumento de apoio. E dizer para todos que no caso estarão me ouvindo, que o primeiro passo tem que ser dado a partir de cada um. E, dentro disso, batalhar sempre, lutar. O otimismo é fundamental para tudo. As coisas estão ruins lá fora, mas temos que ter otimismo, temos que vibrar, temos que lutar, achar que nunca se perdeu. Tudo pode ser recontestado. A violência, ela existe aí, em todo o setor. Mas nós podemos impedir professores, diretores, famílias. A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, meu Deus, ela tem uma importância fundamental, porque, quando se fala prevenção, ela começa de pequeno, na base, que é a família. Prevenir não é uma vez ou outra. Prevenir é todo segundo, todo minuto, é todo momento que você está prevenindo. Então, uma Prefeitura que ama a população, que quer o melhor para as famílias, ela tem que investir na área da educação e na saúde. E dentro da educação, com certeza, aprimorando os conhecimentos dos professores, porque muitos professores não têm um conhecimento maior na área da questão drogas, não sabem nem como chegar para o aluno para falar sobre isso. Não sabem identificar o independente químico, não são culpadas, porque é uma matéria que o município do Rio já está querendo implantar dentro do conteúdo. As professoras, elas vão ministrar curso de reciclagem muito importante, valorização em todos os sentidos, nós precisamos disso. Mas não se entristecer, porque eu acho que, enquanto existe vida na gente, a gente tem que lutar, né? Lutar pelo nosso ideal. Eu acho que só assim a gente vai conseguir impedir, não é acabar com a violência, porque jamais vamos acabar, mas impedir com que ela chegue na nossa casa e na nossa escola. Porque depois de uma personalidade formada, depois de saber dar os seus passos, aí ele vai lutar pelo melhor, porque aí cada um tem que lutar pelo seu objetivo maior, né? É, provavelmente. Eu gostaria só isso aí de estar. Eu gostaria de saber, senhor, qual a importância para vocês na área desse seminário, que hoje é aqui na Baixada da Comerência, com a nossa professora do Sérgio. Olha, realmente a gente tem que entender isso como uma oportunidade que nos foi dada, de mostrar o trabalho da Polícia Federal na Baixada da Comerência, e não só o trabalho da Polícia Federal, a preocupação da Polícia Federal também. é, maiormente, com o tráfico, mas que também, porque a transversa tem repercussão na prevenção do nosso verão. E por que o senhor espera de ele ser um marco? O senhor, como disse o que me fez o convite, o marco é, seria destinado a profissionais, profissionais da área de educação. Então, espero que o senhor seja um disseminador desse entendimento, porque a Polícia Federal vem fazendo um pouco, um pouquinho da dovinha, que nos baseia no nosso atividade, para chegar à ponta do estudante, que é o que nos deixou, que me parece, o melhor ser. No caso, o senhor vai participar dessa notícia, por exemplo, os seus índios de colaboradores. O senhor tem alguma, alguma base, hoje, para passar para os educadores, para o presente, para o pessoal que está presente aqui? Olha, analisando aí as pessoas convidadas a palestrar, eu verifiquei que temos representantes do corpo turístico, como o doutor Aguilério, temos representantes também do psicólogo, representantes da área educacional, como a nossa sociedade municipal. Então, eu entendi, para ver essa análise, que a parte que seria destinada a mim, deveria ficar numa parte mais crucial, com o corpo turístico, mais crucial, e não largando da parte técnica educacional, médica, ilegal, porque é o uso da base, mas dar um enfoque policial para os educadores. E a questão, até um ponto mais prática, de falar como o tráfico ocorre na nossa Baixada, normalmente, do tráfico de grande monta e de alguma interação de maior atendimento. Para finalizar, a gente gostaria de ouvir a mensagem da sua pessoa. A mensagem é parabenizar o Olá Coréia, que é de me deixar à disposição, e também agradecer por tudo que for possível, e também agradecer pela sua presença aqui, festejando a gente com o seu discurso na aula. Obrigado. Obrigado. I'm moving on